Após vários dias utilizando uma unidade de resgate emprestada da cidade de Sorriso, o Comando do Corpo de Bombeiros recebeu na manhã do último domingo uma viatura semi-nova da capital do estado. As viaturas começaram a apresentarem problemas ainda no final do ano. O Corpo de Bombeiros de Sinop possui uma média de cerca de 450 atendimentos por mês, em torno de 15 por dia. Mas para atender toda a cidade são necessárias no mínimo 3 viaturas. Atualmente, com a unidade de resgate recebida no domingo, o Comando Regional possui agora duas viaturas de resgate, mas não são suficientes para o atendimento da população. Depois de 15 dias de labuca, junta o Sossegar, junta a imprensa, junta o Escalão Superior, junta a Secretaria de Segurança, Ligeranças Políticas da cidade, conseguimos pegar o R no domingo, saímos aqui 10h30 da noite de sábado e domingo já estava operando essa UR, às 16h e acaba operando. É uma viatura com 19.022 km rodado, uma viatura semi-nova, o chave dela que é muito bom em conservação, pneu, suspensão, enfim, vai ganhar uma qualidade melhor para a população de Sinop, com certeza. Em relação às outras viaturas que estão sendo encostadas por falta de manutenção, o Tenente-Coronel Hector relata que já houve um pedido de relação aos materiais e qual a situação que se encontra as viaturas. E o que se espera que, em breve, todas as viaturas estejam em bom estado para a realização dos atendimentos à população sinopense. A situação que pediram a relação de material, como a Cuiabá pediu, a nossa diretoria operacional pediu como carrega essa situação, como levantando junto às empresas locais para saber realmente o custo dessa operacionalidade, mas o bombeiro, pela imprensa, pela população, o Sossegar e o Organizaga estão conseguindo aí fazer algumas manutenções em algumas viaturas para colocar para rogar também aqui dentro de Sinop. Segundo o Tenente-Coronel, o Comando Regional ainda não possui uma unidade de resgate reserva para o município. Sem dúvida nenhuma, muito mais calma, uma viatura, a outra viatura está operando, estamos operando agora de novo com duas viaturas, não temos viatura reserva ainda. Eu acredito que daqui uns 10 dias vão estar aí com duas viaturas rodando dentro do Sinop e mais uma viatura reserva caso dê algum defeito em alguma viatura.